Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer o nosso conjunto primavera. Essa peça aqui, ó, bonezinho e vestido. Olha só que lindo que é essa peça, gente. Vamos estar fazendo ele hoje aqui no canal. Vou estar ensinando passo a passo, inclusive as florzinhas, como fazer. Tá bom? Vamos lá fazer ele então? Mas antes eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado. E nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Face particular. E vou amar encontrar vocês por lá. Vamos lá fazer a nossa peça então? É rapidinho, é dois toques. Vem comigo, vamos lá. Mas antes, roda a nossa vinheta aí! Bora lá então, gente! Fazendo o nosso conjunto primavera. É rapidinho, é dois toques, fica lindinho. É uma peça bem fácil de fazer, tá? Então, o que você vai precisar? Você vai precisar de lastec, tá? Ó, lastec. E um pedaço de elástico, tá? Esse fininho aqui, tá? E os moldes. O tecido que a gente tá usando é gazê, tá? Gazê de algodão, tá? Esse aqui. Gazê de algodão. Então, gazê, né? O tecido, lastec e elástico. E a gente vai usar um... Eu vou usar malha aqui, tá? Mas você pode tá usando ribaninha também, ribana. Eu vou usar malha, porque eu não quero que estique muito, tá? Então, é isso que a gente vai usar, tá? É rapidinho, é dois toques pra fazer essa peça, tá? Esse molde aqui você vai cortar uma vez dobrado, tá? As nossas costas. A frente você vai cortar uma vez dobrado, tá? O nosso filete duas vezes dobrado, tá? Esse filete aqui é pras cavas da nossa manga, pra alcinha e pro bonezinho, tá? O boné, uma vez no metal acê, uma vez no tecido principal, tá? A nossa aba, uma vez no metal acê, uma vez e duas vezes tecido principal. Isso aqui é as nossas pétalas da florzinha que a gente vai fazer, vinte vezes, ok? Então, são esses os materiais que a gente vai usar. Bora lá, então. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos pegar as nossas... A nossa frente aqui. Passar o elástico aqui, tá? Pegar o nosso elástico e passar aqui na frente. Vamos rebater esse elástico, tá? Colocar pra cima e passar uma costura. Você pode tá fazendo na zigue-zague, tá? Ficou assim. Aqui, você vai ou fazer uma bainha aqui, tá? Um acabamento aqui, ou aqui a gente vai fazer o acabamento, ou até mesmo passar um filete aqui, tá? A gente vai tá fazendo o acabamento assim, ok? Nossa frente tá pronta, reserva. Vamos pegar as nossas costas. Aqui, nossas costas. A Sheila, mas ela é larga. É larga mesmo. É assim mesmo. Vocês já vão entender por quê. As nossas costas aqui, tá? A bainha. Como que a gente vai fazer? Ou você vai na overlock, dá um acabamento na overlock, ou você faz a bainha aqui mesmo, tá? Ou você pode tá passando um filetezinho aqui também, tá? Então, bora lá. Eu vou tá fazendo, dando o acabamento aqui mesmo na peça, tá? Vou fazer bainha aqui, tá? Me perguntaram no grupo como que era fazer um vestido, uma saia, né? Sem colocar filete. É só você ir dobrando assim, ó, pra fazer a bainha, tá? Tchau. Muitas também não sabem o que é esse tecido gazê, né? O gazê é o mesmo tecido de fralda, tá, gente? Feito fralda de bebê, né? Só que esse aqui, no caso, é o gazê de algodão, tem gazê de linho também, tá? Então, é igual fralda, tá? Aquele tecido de fralda. A diferença é que esse aqui tem bordadinhos, tem detalhes, ó. Mas tem gazê sem detalhes também, tá? Então, aqui fizemos a bainha aqui, ó. Agora, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez lá na frente aqui, tá? Ó, vamos dobrar aqui e fazer uma bainha aqui, tá? Pode espaçar brilhete, viés aqui, até elástico, tá? Vamos colocar o nosso lastec, ok? Vamos pôr o nosso lastec. Vamos colocar lastec na carretilha, tá? Ó, carretilha aqui. Vamos colocar lastec. Segura aqui e só vai enchendo assim, tá? Não é necessário puxar, tá? Só encher a carretilha manualmente aqui pra gente tá passando o nosso lastec na nossa peça, tá? Então, vamos colocar a carretilha. Aqui. 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 E colocamos o lastec na nossa carretilha. Vamos trocar a carretilha aqui de baixo. Trocamos, colocamos aqui e vamos passar o nosso lastec aqui, ó, tá? Daqui, deixa eu pegar o molde pra mostrar pra vocês. Aqui já fala, ó, lastec até aqui, tá? A gente vai passar o lastec por tudo, pela peça toda, tá? Pela peça toda. Quanto mais lastec, melhor, mais bonito fica, tá? E até aqui, ó, até aqui, ok? Que é até aqui, tá bom? Então, vamos lá. Aqui. 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 A dica que eu dou pra vocês. Passar em cima, já passa o último aqui, tá? Já passa o último aqui. E depois é só passar no meio, ok? Bora lá. Vai seguindo reto. Até aqui. Ó. Entenderam? Passa em cima e passa o último. Agora, a gente vai passar aqui no meio. Quanto mais lastec aqui, mais bonitinho fica, tá? Se vocês quiserem seguindo o pezinho, né? Vocês coloquem o lastec, o último lastec, nesse pezinho aqui. Aí, é só seguir. Ó. É só guiar aqui o último nesse aqui, tá? Ó. Estica, né? Pra ficar mais fácil de você se guiar. Agora, mesma coisa desse lado aqui. Mesma coisa. Vai indo. Vamos separar mais aqui, fazer mais pra cá. Só fiz ali pra mostrar pra vocês. Se vocês quiserem colocar mais perto, vocês vão se guiando pela última costura. Mas, aqui, a gente não vai fazer tão perto, tá? Pra não demorar muito o vídeo, né? Isso não vai demorar muito. Então, ó. Deixa um dedo, já coloca ali. Aqui. Aqui. Vamos fazer uma costura também perto. Só pra dar um charme a mais, né? E a gente vai guiando por esse pezinho aqui. Deixa um dedo. Tchau. 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 E aí, ó. Tchau. E agora, pezinho aqui. Encosta o pezinho aqui, tá? E guiando. Vamos lá. Olha só o efeito que vai dando. Deixa um dedo. Pézinho encostado aqui na última costura. Deixa um dedo. Um dedo, né? Já vai pegar debaixo da cava da manga aqui. Deixa um dedo. E aqui costura. E aqui costura, junto, juntinho, pezinho pra cá, encostado na costura aqui. E aí 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 Com esse pezinho de cá, a gente encosta nessa nossa costura aqui de cima, tá? E aí E aí Ficou assim Ficou assim. A gente vai trocar o nosso... E aí 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 Ficou assim, ok? Agora, vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Com o que sobrou, pode ver que é o mesmo tamanho do que a gente colocou. Com o filete que sobrou, a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado, ok? Então, bora lá. Do outro lado, a gente vai começar pela frente, tá? Então, vamos dobrar uma vez pra dentro, uma vez pra dentro e vamos pegar aqui, tá? Abraçar aqui, ok? Bora lá. Essa peça fica muito maravilhosa, ela veste muito bem. Ela é muito confortável, gente, vocês não tem noção. Eu fiz uma pra minha Sofia, hein? Esse tecido é muito gostoso. Aqui, mesma coisa a gente vai fazer aqui, ó, nas costas, tá? Então, a gente vai tocar, vai ver aqui o tamanho certinho, tá? E vai colocar as nossas costas aqui. Mesma coisa. Abraçando aqui. Ficou assim. Agora, a gente vai fechar aqui o lado, tá? Ó, filete com filete. E aqui vai dar certinho a nossa parte ali. Vamos lá. Vamos lá. Filete com filete. Vamos passar a costura aqui. A gente não vai na overlock. Então, a gente corta o excesso aqui, o elástico. E o excesso aqui. Se você vai na overlock, dá mais um reforço aqui. Se você vai na overlock, você dá um arremate ali, tá? Mesma coisa aqui, tá? Ó. Mesma coisa. É bom você ir na overlock pra... Teve aluna minha que disse que o Lastec, ele... Ele acaba saindo, né? Descosturando. Com certeza que ela não dá o... O arremate antes, né? Então, se ela vai na overlock, já fica ali tudo certinho, tá? Aí, o Lastec não descostura. Tá? A minha máquina, quando eu vou costurar o Lastec, eu dou o retrocesso. Tanto antes, quanto no final, no início e no final. E ele não se desmancha, né? Ele não sai fora. Vamos dar mais uma costurada aqui pra dar um reforço. Reforçamos bem. Vamos cortar os fios. Virar a nossa peça. E o nosso vestido tá quase pronto, né? A gente vai fazer a florzinha pra pôr aqui. Mas, o principal tá pronto. Facinho, né, gente? Olha só. Que lindinho que ficou. E é muito gostoso. Muito, muito gostoso. Fácil, fácil, fácil de fazer, gente. Muito fácil. Vamos fazer o chapéuzinho agora, o bonézinho? Pra gente fazer as nossas florzinhas, ok? Então, o bonézinho também é bem simples, bem facinho. Aqui, aba, aba com aba, né? E é nosso metal acê, a nossa aba de metal acê aqui, tá? A gente vai passar a costura aqui embaixo, deixar só em cima pra gente tá virando a nossa peça, tá bom? Vamos lá. Ah, não tem metal acê. Queridos, coloquem o EVA, tá? Usem EVA. Ah, não tem EVA. Então, vocês usem a entretela, tá? Pra dar esse efeito de ela ficar bem durinha, tá? Aqui, a gente vai passar um pressponto e uma costura de segurança em cima, tá? Achar o nosso meio aqui. Reserva. Vamos pegar esse molde aqui agora, ok? Vamos pegar aqui em cima, essa parte aqui, tá? Nosso é assim. A gente vai juntar essas partes aqui, tá? Mesma coisa com metal acê, tá? Vamos pegar a nossa aba, achar o nosso meio aqui da nossa peça. Meio aqui, meio da nossa aba aqui, meio com meio. Vamos pregar a nossa aba. Começando do meio, tá? Respeitando as curvaturas. Mesma coisa aqui, meio. Assim. Agora, vamos pegar o nosso metal acê, direito com direito, né? E vamos pregar aqui. Viramos aqui. Viramos aqui. Viramos aqui. E aqui, vamos passar um pressponto aqui, tá? Com o nosso... Assim. Arrumar bem aqui. E passar um pressponto aqui. Já segui com a costura de segurança na peça toda, ok? Então, vamos fazer um pressponto aqui. Uma dica, tá? Uma dica, tá, gente? Como aqui eu fiz com rosa, eu não tinha aqui, tá? Mas ia ficar maravilhoso. Mas ia ficar maravilhoso se esses filetes fossem um rosa pink. Ia ficar maravilhoso, tá? Colocar filete aqui na bainha também. Rosa pink, né? Se fazer com vermelho, coloca branco. Olha, fica show de bola, sabe? Essa jogada de cores. Eu não tinha o filete aqui. Eu não tinha o filete aqui, rosa pink, com a cor mais viva. Porque a ideia principal era essa, mas eu não tinha aqui no momento. Então, a gente fez sem, mas ia ficar show de bola, tá? Então, aqui a gente passou, pregou tudo certinho e passou a costura de segurança. Agora, a gente vai pegar o nosso filete. Esse aqui, que é o mesmo que a gente passou aqui no nosso vestido, tá? Então, vamos pegar o nosso filete. Aqui, uma vez pra dentro, outra vez pra dentro. E vamos abraçar aqui, ó, a parte da orelha aqui, do nosso bonezinho, tá? Passar aqui, ok? Vamos abraçar aqui. E bora lá. Vocês já pensaram se esse filete é rosa pink? Que lindo que ia ficar. Mais lindo ainda, né? Não tinha aqui. Então, vocês podem brincar com as cores aí, tá? Primavera, gente. Vocês podem usar tecido com estampas, tá? Pode usar malha. Tecido que vocês podem usar nessa peça é malha. Esse que a gente tá usando é gazê. Mas vocês podem estar usando outros tecidos. P.A., malha, malha de estampadinha. Até mesmo o tricoline, porque como vai, apesar de não ter abertura, mas ele vai, o elástico, ele fica bem, bem larguinho. Então, até o tricoline você pode estar usando aqui, tá bom? Aqui, vamos fazer a mesma coisa, tá? Vamos passar aqui o nosso filete. Vamos começar... Vamos lá. Passado aqui o filete na orelha, a gente vai fazer a mesma coisa, mas pra fazer o nosso filete de amarração, tá? Então, vamos uma vez pra dentro, uma vez pra dentro, uma vez no meio, passar uma costura aqui. Até dar uns 10 centímetros, pelo menos, aqui, tá? E daí, vamos já passar o filete aqui, ó, desse lado do boné, tá? Vamos abraçar esse lado aqui, ok? Bora lá. Dois dedos aqui, já vamos colocar essa parte do boné aqui, tá? Dois dedos aqui, já vamos por o outro lado do boné. E aqui, continuar a nossa costura. Nosso bonézinho ficou assim. Então, tá aqui, nosso vestido e o nosso bonézinho. Ah, você vai usar também pérolas, tá? Pérolas ou pedraria, o que você quiser, duas, tá? Pra gente tá fazendo as nossas pétalas. Vamos fazer as nossas pétalas agora. Agora, vamos usar duas pérolas assim, tá? Então, as pétalas é, como todas as nossas flores, é feita à mão, né? Não tem outro jeito de fazer. Então, vamos pegar uma agulha de mão. Então, aqui, o que que a gente vai fazer? Vai pegar, pegou a pétala, dobra no meio. E aqui, a gente vai passar uma costura, tá? Tipo fuchico, assim, ó. E vai trazendo, vai trazendo as pétalas assim, tá? Ó, dobra no meio e passa a costura. Ó, dobra no meio e passa a costura. Dez pétalas, tá? Dez pétalas. Agora, a gente vai ajeitar aqui elas. Tudo do mesmo lado. E a gente vai virando elas aqui, tá? Ó. Coloca essa pétala aqui no meio e só vai girando aqui. E agora, é só dar um arremate aqui e ir arrumando certinho. Aí, vamos... Pra não desmanchar, a gente vai... De um lado já não desmancha mais. Agora, a gente vem do outro lado. Você pode ir colando também, cola quente, tá? Eu não gosto muito de trabalhar com cola quente. A lei de eu me queimar toda, o trabalho não fica legal. Ó. Agora, a gente vai pegar a nossa pérola, uma das nossas pérolas, e vai costurar ela aqui no meio. Vem de pertinho pra vocês verem como que ficou a nossa florzinha. Ok? Agora, vamos colocar o nosso vestido. Aí, vocês escolhem se querem do lado, né? Ou no meio. Eu acho bonitinho do lado. Vou lá pregar essa flor aqui do vestido. Também já vou fazer a florzinha pro nosso boné. Vou pregar no nosso boné, pra não ficar muito comprido o nosso vídeo, né? A florzinha aqui, eu já ensinei pra vocês como é que faz. É só vocês seguirem o passo a passo aqui, pra fazer a flor do vestido e do boné. Tá bom? Vou lá pregar no vestido e no boné a flor. E já trago prontinha pra vocês, mostrando como que ficou. Tá bom? Bora lá, então. Nosso conjunto Primavera. Vestidinho. O nosso vestidinho e o nosso bonézinho. Olha só, que lindo que ficou. Simples e rápido de fazer. E um... Uma bela peça, uma peça maravilhosa, gente. Então é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o teu joinha aí. E compartilha os nossos vídeos. Assim você estará ajudando a gente a divulgar o nosso trabalho, tá? Lembrando que essa modelagem já está disponível lá no nosso site, meus amores. É só você ir lá no nosso site que vai estar lá, tá? Em lançamento essa modelagem disponível lá pra vocês. Pra vocês estarem adquirindo ele lá com todos os descontos, tá bom? Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo vocês. Beijos. Fico com Deus. Lembrando que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então bora fazer muitas roupas pet. Tá bom? Beijos. Fico com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.